Olá, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Denúbila, sou consultor imobiliário da Denúbila Imóveis e hoje eu trago para vocês uma super novidade. A partir de agora a Denúbila Imóveis vai estar iniciando os nossos trabalhos no YouTube. Vamos utilizar essa plataforma para poder te ajudar. Além da gente divulgar os nossos imóveis que nós temos disponíveis hoje para venda, nós vamos também tirar as suas dúvidas. Então deixa aí no comentário, não esquece, deixa aí no comentário qual é a sua dúvida que nós vamos te ajudar. Então gente, fique com Deus, um abraço, não se esqueça do joinha, tá? Abraço!